DJ aumenta o original, o predileto dela Aê, de nós, pode falar o que quiser, mano Aê, sinorose Pode falar o que quiser, mas tenha a certeza Foda-se que eu sou feio, mas como várias bucitas Foda-se que eu sou feio, mas como várias bucitas Foda-se que eu sou feio, mas como várias bucitas Pode falar o que quiser, mas tenha a certeza Foda-se que eu sou feio, mas como várias bucitas Aqui no baile de Lipa, que ela vem balançando a xereca Vai roça, roça na peça, vai roça, roça na peça Hoje o boy do Jerry Piranha que te atravessa Vai roça, roça na peça, vai roça, roça na peça Hoje o boy do Jerry Piranha que te atravessa Trava-se que eu sou feio, mas como várias bucitas DJ aumenta o original, o predileto dela Aê, de nós, pode falar o que quiser, mas... Aê, finalagem Aê, é o coiote dos fluxo, porra É ele que tá lançando só as pedrada, carralho Aê, é o coiote do zero Aê, é o coiote do zero Tchau Aê, é o coiote do zero